Nesse vídeo a gente vai fazer o unboxing, gente, de um aspirador de mão, que está aqui do meu lado, da El Pai. Eles mandaram aqui pra mim e a gente vai descobrir tudo sobre ele no unboxing de hoje. E você que tá cansado de comer aquele pãozinho, espalhar um monte de migalha e ter que pegar um paninho pra limpar. Ou que derrubou coisa no chão e aí tem que pegar um pano e vassoura e pá pra limpar. Seus problemas acabaram! Oi, gente! Tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, sou o Bec Moraes. Sejam bem-vindos ao meu canal. Já sabe, se inscreve e ajuda a gente a chegar a 4 mil inscritos logo. Tamo quase lá. Deixa o like nesse vídeo, né? E vamos lá. Começando a falar aqui das especificações dele, como eu já disse, ele tem 5.500. Potência de absorção, né, gente? Ele tá aqui escrito na caixa, super silencioso, ó. Quando tá esse negocinho aqui, selo de ruído, e quando ele tá 1, significa que ele é o mais silencioso que tem. Então, se você não gosta de barulho, né, tem criança em casa, mora em prédio, assim como eu, ele é muito bom pra você. E você consegue carregar ele com o carregador de celular, USB. Isso que é maravilhoso. Você pode colocar ele no carro? Sim. E deixar ele lá no carro, pra você aspirar o carro e deixar carregando na porta USB lá do carro. Então isso é muito legal, gente. Muita novidade, muita novidade. Outra coisa, gente. Ele é muito leve, sério. Ele é muito leve. Só sentindo aqui. Eu acabei de ler aqui nas especificações que ele tem menos de 1 kg. Ele tem meio quilo. 500 e... Só deixa eu conferir aqui. 500 e 400 gramas, gente. Menos de 1 kg. Sim. De pura potência na sua mão. Olha aqui. Tá, 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 tá. Olha que bonitinho. Abri aqui pra vocês. Olha como que é a caixa dele. Que bonitinho. Acho que temos aqui o manual de instruções, que é claro. Você sempre deve ler, mas eu vou guardar aqui do lodinho pra ler depois, antes de dormir. Temos aqui carregador. Ai, que bom. Adoro coisas que vem carregador. Vamos ver aqui qual é o tipo de carregador que usa. Ai, vamos pegar aqui e abrir o carregador. Ah, aqui. Não é o USB-C, viu, gente? Aquele anterior é o USB-C. Vou aproximar aqui pra vocês verem. Essa entradinha aqui. Vamos ver o que temos mais aqui. Fora ele, que a gente vai deixar ele pra tirar por último. Temos mais um negocinho aqui. Vamos ver o que é que vem. Gente, a Elfai é uma marca nova no mercado, mas eles são super, super caprichosos. Se você estiver pesquisando, né, aspiradores, eu recomendo a Elfai na questão de aspirador. Olha que capricho isso aqui. É um bico. Olha que legal. Muito legal, gente. É tipo dois em um. Ai, eu adorei. Aqui fica a escovinha. Uma escovinha chanfrada. Ótimo pra fazer cantinho, né, das coisas. Eu adorei. E aí você aperta nesse botão aqui e ela entra pra dentro e vira o bico. Ai, eu adorei, gente. Então, a Elfai tem essas coisas, sabe? Eles são super caprichosos com as coisas dele. Qualidade excelente. Plástico muito bom. Vou deixar aqui do ladinho. Então já abrimos um acessório. Eu acho que agora é só tirar o robô aqui da caixa, porque... Eu chamo de robô, né, porque eu tô acostumada com aqueles robôs aspirador, mas é o aspirador. Olha que legal, gente. Parece uma... Um secador de cabelo. Nossa, é muito bonito. Olha isso. É roxo aqui. Tô apaixonada. Tô apaixonada. Ó, gente. Vou mostrar ele aqui pra vocês. Em comparação comigo aqui, ó. Ele até que é grande. Grandinho, né? E aí ele vem fechadinho aqui. Como que será que faz? Por isso que vocês devem ler o manual de instruções primeiro. Porque se você for fazendo na louca, pode ser que você quebre alguma coisa. Mas aqui, ó. Já vi que a entrada do carregador é aqui, ó. Micro USB. Eu vou aproximar ele aqui pra vocês, pra vocês verem essas especificações. Não sei se vai dar pra ler. Qualquer coisa, eu tiro uma foto e coloco aí pra vocês. E esse aqui é o modelo H11 da Elfai, gente. O aspirador de mão. Olha que lindo, ó. Ele vem uma tampinha aqui pra você guardar, ó. Você fecha e tira. Ai, achei muito lindo. E aqui já vem um biquinho que já dá pra usar. Vamos tentar abrir aqui pra ver como que ele é por dentro. Olha, gente. Aqui dentro, olha onde fica o negócio de... Como que é o nome disso aqui mesmo? Esqueci. O filtro. Ó, aqui dentro fica o filtro, ó, gente. Ó, super fácil de limpar. E ó, que engraçado. Ele vem com tipo uma telinha, ó. Tá legal. Eu não sei se ele aspira água. Já vamos ver. Aqui é o lugar onde é o motorzinho, né, dele. Com certeza, mas... Eu percebi que ele começou a funcionar, já. Toda vez que eu ligo, ó. E coloco a mão. Tem um negocinho que tá fechando, ó. E aí impede de entrar as coisas. Não sei muito bem o que tem. Gente, vocês estão vendo isso daqui? Que eu achei que tava tapando e era algum lacre de segurança. Não é, não. É um negócio que é pra segurar a sujeira. Então ela vai entrar aqui numa boa, ó. Só que aí ela não vai cair de volta. E aqui é onde vai ficar a sujeira toda armazenada aqui nesse biquinho mesmo. Então não é muito mais fácil de limpar. É só arrancar esse biquinho, jogar água aqui. Limpar o filtro, né. E aí recolocar tudo de novo. Fechar aqui. E aí você já pode começar a usar ele de novo, viu. Como é bom ler o manual de inscrições. E ter um marido que explica as coisas. Bom, gente. Então tá aqui. Pra ligar ele, você vai apertar uma vez. E pra desligar, você aperta de novo. Vou mostrar aqui pra vocês como que é. O LED que acende aqui, gente, mostra quanto de bateria ele tá. Então como tá acendendo um só, ele precisa carregar, né. Pra carregar super simples, vocês viram. Eu vou pegar o negocinho aqui. É só encaixar aqui. Esse micro SD. E conectar em alguma entrada de carregador que você tenha do seu celular. Ou uma entrada USB. Super 5. Ele é muito leve, gente. Compacto. Isso eu achei muito legal. Porque, né. Você não vai ficar cansando sua mão na hora que você estiver aspirando. E esse negocinho aqui. Acabei de ver aqui no anúncio. É pra você guardar ele. Então você deixa ele assim, ó. Gente. De pezinho nos lugares. Bonitinho. Não fica aquele trombolho feio. Aquela coisa feia. Não fica mostrando a sujeira. Porque tem muitos aspiradores. Só que eu percebo que fica aquela coisa transparente. Mostrando a sujeira. E isso não é legal. E pode começar a usar tanto assim quanto com o bico dele. Aí você encaixa. Pra usar com o bico. É só encaixar. É super fácil. Você só pressiona. Não precisa fazer muita força. E aí você pode usar com essa escovinha aqui, gente. E ela é super macia. Não é uma escova dura. Então pra limpar teclado. Sabe? Cantinho de teclado. Móvel seu que tá com poeira. É perfeito essa escovinha aqui. E aí você apertando aqui, ó. Ela volta pra trás. E você tem o bico normal dele. E pode aspirar a canto do sofá aqui, por exemplo. Esses cantos de sofá. Aquelas coisas pequenininhas. Uma coisa muito legal dele ser assim. Tudo junto. É que você não perde, né, gente. Quando você compra aqueles aspiradores. Que vem aquele monte de peças separado. Eu sempre perco as peças. Eu nunca acho na hora pra usar. E esse daqui vem tudo junto. Então vai ser mais difícil eu perder. Alimento que você derruba. Uma coisa muito legal. É que como ele não fica armazenado dentro. Ele fica aqui por fora. Não tem problema você aspirar alimentos, né. E isso eu achei muito legal. Porque é fácil de você vir, tirar e lavar. E coloca de novo. E é muito prático isso. Agora vamos testar esse negócio aqui. Eu vou aspirar a minha estante aqui da sala. Que tá imunda. Pra vocês verem como que é. Se é fácil. Se ele aspira mesmo. Então vamos testar, gente. Eu vou encaixar aqui. E vou virar vocês aí. Pra vocês verem como tá a minha estante. Pronto, gente. Olha aqui como está imundo. Essa minha estante aqui da sala. Caiu um monte de migalha. O Augusto vive comendo coisa e derrubando aqui. Não é amor? Tudo o seu isso aqui. Vamos testar ele aqui. Pra ver se ele aspira direito as migalhas. Eu vou usar essa parte aqui. E vamos lá. Tá mostrando direito. Olha aí. Você fica de olho pra mim, amor. Faz isso. Vou até esperar aqui embaixo. Como que fica aqui a sujeira. E ela também não vai cair aqui na hora que você abrir. Eu tô acostumada sempre a derrubar sujeira em todos os aspiradores que eu uso. Vamos tirar aqui. Olha lá a sujeirinha. Será que eles vão conseguir ver? Ó, ficou aqui um pouco no filtro. E eles têm dois filtros. Então isso é muito bom, né amor? E aqui, olha como que ficou lá no fundo, gente. Funciona super bem, gente. O ponto super positivo dele é que você não precisa ficar com fio. Você não precisa ligar na tomada. Você pode usar ele. Ele descarregou? Você só coloca ele pra carregar. E aí ele já tá pronto pra você usar de novo. Então isso eu achei um ponto super positivo nele. Barulho é super ok. Não faz muito barulho mesmo. Uma coisa bem legal que vocês puderam ver aqui que eu aspirei no estante da sala. É que ele não arranha a estante, né? Eu uso esse bico aqui que a cerda é muito macia. Ele não vai arranhar a estante. Então eu só achei super legal pra você aspirar as suas coisas que são mais delicadas, né? E, Beck, quanto que custa um robozinho desse da Elfai? Gente, esse aspirador aqui tá custando R$ 399. Eu procurei no site da Amazon. Pode ser que você ache um pouquinho mais barato, um pouquinho mais caro. Mas eu achei o preço super ok pelo tanto de coisa que ele oferece, né? Porque ele é um aspirador super portátil. Com a potência de R$ 5.500. Então, se você ficou interessado em comprar o aspirador de mão e resolver os seus problemas pra aspirar essas coisas. Acabar com as migalhas da sua casa. Eu vou deixar um link aqui embaixo, gente, na descrição. Eu sempre procuro deixar os melhores preços aí pra vocês. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi mostrando esse robozinho aqui da Elfai. Eu adorei. O robozinho da Elfai? Para de ficar me cortando! Eu não tô te cortando só aqui agora. Se eu quiser falar o robozinho da Elfai, eu vou falar o robozinho da Elfai. Ah, agora que é meu. Obrigada. O vídeo de hoje foi esse. Se você gostou, deixa o like, né? Pra eu saber se vocês estão gostando dos vídeos ou não. Se você gostou desse robozinho, dá um like. Se você tem vontade de ter um, já coloca aqui pra mim. Se você tem problema com migalhas, ou se seu filho, seu marido vive deixando migalhas aí pela casa. Já fala, me compra um robozinho desse, porque eu não aguento mais me passar a casa. E o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal, gente, pra ajudar a gente a chegar logo a 4 mil inscritos. Um beijo. Até o próximo vídeo.